A data FIFA trouxe um leve descanso na tabela nos últimos dias, ao contrário da nova semana atleticana. Uma semana decisiva. Quarta-feira o time vai estar de volta aos gramados. O Galo enfrenta o Fortaleza fora de casa pelo Campeonato Brasileiro. Se vencer a equipe cearense, o Atlético pode se aproximar ainda mais do G6. A gente jogando bem no Brasileiro e ganhando dá ânimos pra gente na Copa também, né? Que a gente tá precisando. Agora ir lá pra Fortaleza, né? E também buscar a vitória. De olho em uma das vagas na Libertadores. Já do próximo ano, a Semana Alvinegra também reserva outro desafio em busca dela. Virando a chave das competições, o Galo vai até o Rio de Janeiro enfrentar o Vasco. O duelo neste sábado vale vaga na grande decisão da Copa do Brasil. Depois de vencer o Clube Carioca por 2x1 na Arena, um empate coloca o Atlético na final do torneio. Seja pelo Brasileirão ou pela Copa do Brasil, o técnico Gabriel Milito vai precisar de criatividade e de um certo trabalho pra montar o time. Afinal de contas, o Galo tem desfalques importantes pra superar em campo, principalmente contra o Fortaleza. Hulk, Davidson e Lianco estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Alonso, Alan Franco e Vargas jogam na terça-feira à noite pelas eliminatórias e dificilmente estarão à disposição no dia seguinte. Já o departamento médico tem cinco jogadores no momento. Arana, Rubens, Zaratio, Bernard e Cadu. Com dores no osso da perna direita, Paulinho também é dúvida. A boa notícia fica por conta dos retornos do goleiro Everson, livre de suspensão, e do atacante Alisson, recuperado de lesão. A gente sabe que o Fortaleza é um grande time, tá lutando lá em cima, não vai ser fácil, mas se a gente conseguir ganhar vai ser muito importante pra gente. E depois vai ter a guerra lá contra o Vasco, logo em seguida contra o River, que são jogos que é encarado como guerra, como final, e a gente tem que estar no nosso melhor nível. Contra o Vasco no fim de semana, a lista de desfalques continua, mas sem tantos nomes. O time terá a volta dos convocados e dos jogadores suspensos, quem sabe também de algum nome por enquanto no DM. Pois é, a nova semana alvinegra chegou, trazendo muitos desafios pela frente. Tchau, tchau.